Oiê, eu sou a Elisa e sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Como vocês devem saber, saíram as indicações do Oscar desse ano e todo ano eu sempre me animo demais pra ver os filmes, mas eu nunca tenho tempo. Então eu juntei o útil ao agradável e decidi fazer um vídeo aqui sobre alguns dos filmes indicados. Yes! O plano inicial era falar dos oito filmes indicados a melhor filme. Porém, houve um pequeninho problema e que a gente não vai conseguir fazer isso, porque basicamente nem todos os filmes estão disponíveis pra ver aqui no Brasil. Consequentemente, fomos pro plano B, que é falar dos filmes que estão disponíveis no streaming. Com certeza tem outros filmes que estão disponíveis no streaming que eu não vou citar aqui, mas eu decidi trazer os que têm mais indicação e estão disponíveis no streaming. Faz sentido? Espero que faça sentido, porque se não fizer sentido, vou parecer muito tonta agora. Mas eu acho que faz sentido, então vai dar tudo certo. Vida que segue. Tá bom, bora lá. E caso você não saiba o que é o Oscar, basicamente é o prêmio mais importante de Hollywood. Basiquinho, né? Ele também é conhecido como o prêmio da academia. No caso, a academia sendo a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Eles premiam os melhores filmes, diretores, atores, atores coadjuvantes, figurino, maquiagem, tudo que tem direito pra ser premiado nessa área tem premiação, vocês podem ter certeza. E eu só queria deixar bem claro que o Oscar não é a premiação mais justa do mundo, mas eu não acredito que tenha alguma premiação que é 100% justa. Nesse ano, o filme que recebeu mais indicações foi Manc, com 10 indicações no total. E em segundo lugar, ficaram basicamente todos os outros que estão concorrendo a melhor filme também. O filme Meu Pai, Judas, o Messian Negro, Minari, Nomadland, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. Todos eles foram indicados a seis horas. Desses mais indicados, a gente só conseguiu ver O Som do Silêncio, Manc e O Sete de Chicago. Então, além desses, a gente viu também A Voz Suprema do Blues, que tá com cinco indicações. A gente viu também Pieces of a Woman, que é o único filme nas três categorias principais, que no caso são Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Atriz, que tá disponível no streaming. Enquanto eu tava assistindo os filmes, eu fui anotando o que eu tava achando, e no fim, eu avaliei cada um deles em cinco categorias. E elas são Direção, Atuação, Roteiro, Design de Produção e Fotografia. A nota máxima que um filme pode receber é 10. E depois eu fiz uma média dos pontos nas cinco categorias, pra conseguir rankear, no fim, qual é o melhor filme e qual é o pior filme. Obviamente não é o pior filme, mas qual que ficou com menos pontuação. E você pode pensar, Elisa, mas por que não fazer de cinco estrelas? Todo mundo avalia filme em cinco estrelas. Eu não faço a mínima ideia. Eu não sei, fazia mais sentido pra mim avaliar em dez estrelas, então avaliei em dez estrelinhas. Então vamos de dez. Tá bom? Tá bom, obrigada. O primeiro filme que a gente assistiu foi O 7 de Chicago, que está na Netflix. Ele foi roteirizado e dirigido pelo Aaron Sorkin, e o elenco é simplesmente sensacional. Com nomes como Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne e Alex Sharpe. O filme conta a história do julgamento desses sete homens que lideraram uma manifestação na frente da Convenção Nacional Democrata de 1968. Basicamente, eles estavam manifestando pelo fim da Guerra do Vietnã, mas obviamente, como todo filme, a história dá uma virada, acontecem umas coisas por aí no meio da manifestação, e você vai ter que assistir o filme pra saber o que acontece. Eu achei o filme uma delícia. Ele é um grande clichêzão, mas eu achei ele maravilhoso de assistir. Ele é que nem qualquer outro filme sobre qualquer outro julgamento que acontece nos Estados Unidos. É um formato bem tradicional de filme. O que eu gostei muito sobre o filme é, primeiro de tudo, os atores são maravilhosos, a reconstrução de época é muito boa, e eu achei muito legal que eles misturam as imagens do que realmente aconteceu com as imagens do filme. O filme é bem rápido e ele muda muito de ponto de vista, então é bem fácil você se perder. E também ele vai e volta no tempo, então você nunca sabe pra onde é que você tá indo, se você tá no presente, se você tá no passado. Enfim, é meio confuso, mas eu gostei demais. Só um adendo, eu vou falar, porque eu acho que cada um desses filmes tem potencial pra ganhar a categoria que eles estão indicados. Eu acho que o 7 de Chicago teria potencial de ganhar por falar de questões tão atuais, mas também tão antigas. Eles falam sobre racismo, sobre violência policial, sobre manifestação, sobre protestos, sobre a luta do povo por justiça. Vocês conseguem, né, conectar com o que que tá acontecendo atualmente nos Estados Unidos e, bom, no mundo inteiro, mas principalmente com o que que tá acontecendo nos Estados Unidos agora. Mas eu acho muito difícil que o 7 de Chicago ganhe na categoria principal dessa premiação, já que ele usa um formato super comum pro cinema americano. Ele não inova, que nem alguns dos outros filmes que eu vou falar por aqui. Então, as notas são Direção, 8,5 de 10. Atuação, 8,5 de 10. Roteiro, 9. Direção de fotografia, 8. E design de produção, 9,5. No fim, a média é 8,7. O próximo filme que a gente vai falar se chama Som do Silêncio e está disponível na Amazon Prime. O filme foi dirigido por Darius Marder e o screenplay foi feito pelo Darius Marder e pelo Abraham Marder. Acho que eles provavelmente devem ser irmãos, não tenho certeza. Com um elenco um pouco menos conhecido do que o set de Chicago, mas ainda assim, um elenco muito bom. No caso, esqueci de falar quem eram os atores. Então, eles são Diz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Cassie e Lauren Ridloff, entre outros. O filme conta a história de um baterista de heavy metal que começa a ficar surdo. É muito interessante e é uma história muito inesperada. Fala de uma coisa tão real, mas também tão específica, que é muito interessante. Assim, eu achei o filme um pouco lento e eu realmente não gosto de filmes muito lentos, mas a história compensa pelo filme inteiro. Ele é sensacional. Eu vou ter que dizer pra vocês que esse é meu preferido. Eu acho que ele poderia ganhar por dois motivos. Primeiro de tudo, que ele faz uma crítica social sensacional ao jeito que a gente trata pessoas com deficiência auditiva e também porque ele critica o sistema de saúde estadunidense. Caso vocês não saibam, não tem sistema universal de saúde lá, então você tem que pagar por todas as suas consultas médicas e tudo que você tem a ver em relação à sua saúde. Direção fica com 9. Atuação, 10. Que o ator principal é sensacional. O nome dele é Riz Ahmed e ele é maravilhoso. Roteiro, 9,5. Direção de fotografia, 9. E design de produção, 8. Então, o total desses pontos dá 9,1. O próximo filme que eu assisti se chama Mank, que no caso é o que tem mais indicações. que eu assisti na Netflix. O filme foi dirigido pelo David Fincher e o screenplay foi feito pelo Jack Fincher. E o elenco é simplesmente maravilhoso. É nome atrás de nome, atrás de nome, atrás de nome. Lily Collins, Amanda Seyfried, Gary Oldman e mais uma galera. A história se passa em Hollywood em 1930 e conta a história do Herman J. Mankiewicz, um roteirista, alcoólatro e crítico social, enquanto ele escreve o roteiro de Cidadão Kane, o filme que é considerado o melhor filme do século passado, basicamente. Apesar de eu ter achado o filme lindo de assistir, eu achei ele insuportável. Basicamente, é como se você sentasse pra almoçar com um grupo de amigos que não é seu e eles só ficassem contando a história do que eles já viveram e você não tava lá pra presenciar tudo aquilo. É um... Lembra de quando a gente fez isso? Lembra de quando a gente fez aquilo? Lembra de quando a gente fez aquilo outro? Então, se você não conhece a história de Hollywood de cima a baixo, você não vai entender metade do filme. A gente achou que a gente ia precisar ver Cidadão Kane antes de ver Mank, mas na verdade a gente só ia precisar saber e viver a história do cinema americano dos anos 30 pra entender esse filme. Tá bom, eu tô exagerando um pouquinho, mas vocês entenderam o meu ponto. Que nem o 7 de Chicago, o filme vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente. Enquanto eu normalmente adoro quando o filme faz isso, eu não sei porquê, mas não me pegou nem em Mank e nem em 7 de Chicago. Direção, fica com 9. atuação, 8,5. Roteiro, 8,5. Direção de fotografia, 9, porque ele é simplesmente sensacional, porque o filme inteiro é em preto e branco e a iluminação é perfeita. Design de produção, 9,5. E a média total, 8,9. O penúltimo filme que a gente assistiu foi Pieces of a Woman, que dá pra ver no Netflix. Esse é o único filme que eu vou falar hoje que só tá indicado a uma categoria, que no caso é a melhor atriz, mas era o único outro, que nem eu falei já mais cedo, que dava pra ver no streaming e que tivesse indicado a uma das três categorias principais. O filme foi dirigido por uma pessoa que eu com certeza vou errar a pronúncia do nome, mas eu vou tentar. Bora lá. Cornel Mundrusco. Peraí, calma, que a gente vai por aqui na moça do Google pra falar pra gente. No caso, ele é húngaro, então, por isso que o nome dele é fácil de pronunciar. Mundrusco Cornel. Então tá, eu falei errado. Aparentemente, ao contrário. Mundrusco Cornel. Mundrusco Cornel. Mundrusco Cornel. Tá bom, que bom. Continuando. E o filme é escrito pela Cata Weber. E pelo que eu consegui entender, a tal da Cata Weber e o diretor são casados e a história é baseada na experiência que eles tiveram. Mas também ela adicionou muitos detalhes e muitas experiências de muitas outras mulheres e ela também inventou muitas situações. Cata Weber diz que toda a parte emocional da história e principalmente a maneira que a família lida com o trauma é igual ao que ela viveu. O filme conta a história desse casal que tá grávido e decide ter o filho em casa com a ajuda de uma doula, mas o parto acaba numa grande tragédia. Então a gente começa a acompanhar a história da mulher e a maneira dela de lidar com o trauma e como todo esse evento afetou as relações que ela tem com o marido e com a família. Se você tá tendo qualquer problema na sua vida e você já está triste por algum motivo, o que na situação atual é difícil você não estar triste por algum motivo, eu não recomendo você ver esse filme. Você vai chorar do começo ao fim. Assim, você fica tão nervosa, mas tão nervosa durante o filme que assim, eu fiquei enjoada enquanto eu tava assistindo, porque eu não tava conseguindo lidar com tanto nervosismo. Se você quer chorar, assiste esse filme. E assim, quando eu digo que ele é muito triste, chega a ser maçante de assistir. A gente quase parou umas três vezes, porque a gente não tava aguentando. Mas a atriz que tá indicada ao Oscar faz uma atuação belíssima e super delicada, mas também de uma maneira super pesada, o que causa um contraste muito interessante. então, para as notas, direção, nove, atuação, nove, roteiro, oito e meio, direção de fotografia, oito e meio, e design de produção, oito, o que faz com que a nossa média fique 8.6. E o último filme, mas não menos importante, seria A Voz Suprema do Blues, que está disponível na Netflix. O filme é dirigido pelo George C. Wolfe e baseado numa peça escrita pelo August Wilson. E a screenplay é feita pelo Ruben Santiago Hudson. O elenco tem dois dos melhores atores de Hollywood, que no caso são Viola Davis e Chadwick Boseman, que ele descansa em paz. O filme se passa durante uma sessão de gravação, onde tem muitos conflitos entre a Ma Rainey, que é feita pela Viola Davis, o tocador de trompete, que é feito pelo Chadwick Boseman, o agente da Ma Rainey, Rainey e a Banda. Sinceramente, eu vou ter que falar pra vocês, mas eu achei o filme muito chato. O que salva é a música. Parece que o filme não anda, porque ele é um grande diálogo, não tem só ação ou movimento, o filme é só diálogo, o tempo todo. E eu tô super animada pra assistir, porque além de ter um elenco sensacional, fala de um assunto super importante e super atual, no caso, o racismo nos Estados Unidos. Ou melhor, racismo em geral é um assunto atual, né? E o filme não me prendeu. Várias vezes eu peguei no meu telefone enquanto eu assisti o filme, o que eu nunca faço, porque eu acho super desrespeitoso. Eu procurei quanto tempo faltava pra acabar, quis parar de assistir, quis pular diálogo. E como eu já disse, fala de um assunto super importante e eu acho muito importante de assistir, mas não é um filme gostoso de ver. Então, direção, 8, atuação, 8,5, roteiro, 8, direção de fotografia, 9, e design de produção, 9. Total, 8,5. E no fim, o nosso ranking final ficou Sound of Metal, Mank, Sete de Chicago, Pieces of a Woman e A Voz Suprema do Blues. E também lembrando que eu não sou formada em cinema, essa daqui é a sua opinião de quem já assistiu muitos filmes e quer ser atriz. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, porque foi uma delícia fazer ele. Foi muito legal assistir esses filmes analisando eles e eu queria muito continuar fazendo isso aqui no canal, se vocês toparem, óbvio. E também comenta aí embaixo o que você achou desses filmes, se você assistiu e não assistiu, se você gostou ou não gostou, porque eu quero muito saber o que vocês acharam. E não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E aproveita e me segue nas minhas outras redes sociais, o meu Twitter é Elisa A Palha e meu TikTok e meu Instagram é Elisa Nemberg Palha. Muito obrigada pela atenção, beijos e até já! Legendas por TIAGO ANDERSON